A escritora francesa Annie Arnaud é a vencedora do Nobel de Literatura este ano. Arnaud confirmou o favoritismo e levou o prêmio para casa. Annie é a primeira mulher francesa a receber um Nobel de Literatura. A academia disse que ela foi escolhida pela coragem e a cuidade em seus livros e que sua obra examina de forma consistente diferentes ângulos de uma vida marcada por fortes disparidades de gênero, linguagem e classe. Nascida no interior da França, Annie é professora universitária de literatura. Seu livro de estreia foi Les Amores Vides, de 1974, obra que não foi lançada no Brasil. Mas ela só ganhou fama internacional com Os Anos, de 2008, uma obra autobiográfica. Autobiográfica. Outro livro famoso e também autobiográfico é O Acontecimento, em que ela narra como fez um aborto clandestino na juventude. Ao receber o prêmio, Annie disse que ficou honrada e que agora tem ainda mais responsabilidade em lutar contra injustiças. A autora é uma das convidadas para a festa literária de Paraty deste ano, que vai acontecer na cidade fluminense entre os dias 23 e 27 de novembro.